Chegamos em Cáceres, Caramujo, e olha que legal o que tem aqui, gente, tem várias banquinhas aqui desse lado, tem outras mais ali atrás, que vêm de frutas, são frutarias, tem sobremesas de milho, com bolo, curau, pamonha, já é 5h16. O Junior desceu ali, ó, pra comprar uma pamonha pra gente, e olha, bem arrumadinho, né, o lugar, e eu vou comer aqui dentro do carro, oi pessoal, não sei como. Bom dia, com essa vista linda, olha só, bom dia, bom dia, bom dia, de carinha inchada ainda, vou ficar bem assim, ó. Pra ficar mais bonito aqui com essa paisagem. É, a gente tá em Araputanga, é uma cidade que fica mais ou menos 5h da nossa, de Cuiabá, e a gente veio aqui pra um casamento, que a Alice vai ser dama de honra, e o Nicolas vai ser pagem, eu acho que é pagem que fala, né, eu tinha dúvida se era pagem ou pagem, mas é pagem mesmo. E agora é cedinho, 7h, a Alice tem salão agora 8h40, o casamento é 3h30 da tarde, e a gente vai começar a se arrumar, começar a organizar as coisas, vou filmar a correria pra vocês. A gente chegou aqui ontem, já a noitinha, vocês viram aí um pouquinho na estrada que eu filmei, e eu ia lavar o cabelo hoje, mas eu lavei o cabelo ontem, a hora que eu saí de casa, e eu mesma que vou preparar ele. Aí eu mostro pra vocês, se vocês quiserem eu gravo, vão se arrumir comigo aqui, não sei se vai dar tempo, mas eu posso tentar. E é isso então, gente, eu tô cheia de manchinhas de acne, que ultimamente é o que deu em mim, e depois eu mostro o quarto aqui pra vocês. Agora eu vou terminar de arrumar as crianças, você tá organizando o quarto, Nica? Tá. Será que tá mesmo? Ou tá bagunçando aí? Não, não. Então tá, eu vou terminar de arrumar as crianças, que a gente vai descer pra tomar café, minha Alice tem o salão agora 8h40. Eita! E eu vou mostrar pra vocês. E tem uma cama de solteira, uma de casal e uma de solteira. Dá até pra você dormir aqui, ó. Oi, Alice. Deu ruim. Peraí, levanta. Peraí. Deixa eu me arrumar aqui. E fala, chamando-me o Céia, ou o cara mandando o áudio, que é caminho lá com o Zé Feio, aí depois ele mandando o áudio, consertando que não era o Zé Feio, era o Zé Gaiola, que ele trocou. Olha pra frente, Alice. Que lado. O Céia, ou o Céia, ou o Céia. Mamãe queria ter a pele boa, assim, que não aparece nem a base. Olha a Alice, gente, que princesa! O que é essa menina? Não, Gabriel, eu sou uma dama de ela! Ai, meu Deus! Que linda! Eu não tô dela, Alice! Você tá linda, Alice? Olha aqui pra tia! Olha aqui pra tia! Você tá linda? Você tá bonita, Alice? Eu vou levar um e levar ele! Você tá linda? Que princesa, gente! Olha! Essa é a menina mais linda da tia! A mãe da noiva já chegou. Ela tá ali, a tia Selma. Tá ali, ó. Acredito que ela tá ansiosa. Olha! Tira o saco! Sando de novo, já sabe? Que princesa! Só uma fusão! Amém. 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 Bom, gente, agora nós vamos lá para o salão de festa. A gente acabou de sair da igreja. A Shai tá aqui e Shai. E agora nós estamos indo para lá. Vai abrir às 15h30, mas acho que é o tempo de nós chegarmos lá. Gente, eu não mostrei minha amiga aqui, mas olha, ali atrás está a Gabriel, a Paula, a Tia Sônia, e eu estou indo para lá. Espera a mamãe. Nós estamos entrando, acabamos de chegar no salão, aqui eu estou entrando, na verdade eu vou esperar, porque a Chael está bem ali. Aí eu vou esperar a Chael, aqui ó, olha a Alice vindo, aí nós vamos estar. A CIDADE NO BRASIL 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 Um beijo.